A CIDADE NO BRASIL A toda a sociedade do Brasil e a você que está aí nos assistindo Para participar aqui na Câmara, dia 27 de março, às 19h Da apresentação de contas do nosso mandato De tudo o que a gente fez durante esses dois anos Todos os requerimentos propostos, projetos de lei Os que foram aprovados, os que foram respondidos, os que foram rejeitados Vai dar a apresentação de tudo o que a gente fez durante esses dois anos Eu quero apresentar para as suas cidades de pré-grande Estou indo convidar de comércio em comércio, de casa em casa Para as pessoas participarem ou visem E nesta oportunidade, dá a sugestão do que eles acham Que um vereador ou uma vereadora tem que fazer para as cidades de pré-grande Sempre que é onde eu vou, dada a reunião Eu friso muito, por exemplo, nas reuniões de regularização fundiária Quando a população me chama para... Esse problema é sobre sobreposições, problema da propriedade, da posse Que eu vou lá explicar Eu deixo bem claro que o vereador não tem o poder de fazer regularização fundiária Porque ele não tem poder mesmo O que a gente pode fazer, o que eu faço quando eu vou ali É estimular a organizar em comunidade Porque sonho se sonha junto, conquista muito mais fácil, vira realidade E tudo que é organizado em comunidade, vem a força Então o que a gente faz? Eu ajudo ele a ser organizado na documentação Ajudo ele a recolher a documentação toda E encaminho aos secretários de habitação pediram que regularize E ao prefeito, porque esse é o papel do prefeito Várias comunidades que eu vou, eu estou me esperando desde 97 Eles têm uma certidão Que cadastraram ele, a antiga, não era a secretaria de habitação Eu acho que era o departamento de habitação, alguma coisa assim Prometendo a regularização desde 97 Imagina só o que é você ter uma certidão Prometendo que vai regularizar a tua casa em 97 E nós estamos em 2015 A pessoa não querer saber se a casa é dele Se vão pegar, se não vão pegar, viver na insegurança Então o sonho da sua posse Como foi lançado na prefeitura um programa que se chama Dor do Lote É o sonho de todos, a maioria dos moradores dessa cidade Por isso que eu super apoio a secretaria de habitação Neste programa eu continuo visitando de casa em casa Por exemplo, outro projeto da Blix das escolas Eu não me falo, vereador, não tem poder nenhum de solucionar Os problemas da escola, das escolas estaduais Principalmente ainda Mas o que eu digo, eu ensino eles a se organizarem A colher a baixa assinada Vou pedir um ônibus para levá-los na porta da assembleia Vamos fazer uma manifestação na comissão de educação Vou até o governador Esse é o papel do vereador O papel do vereador é fiscalizar Propor lentes, ouvir a sociedade Porque nós somos um representante de vocês aqui Nós somos a voz do povo Por isso que a gente está aqui Já tive 2.662 votos Representa essas 2.660 e duas pessoas Quer dizer, duas não 2.660, porque duas deve ser o meu voto do meu marido Mas 2.660 pessoas Mas não é só por elas que eu estou aqui Eu estou aqui por todas as pessoas de Praia Grande Defendendo a sociedade de Praia Grande Por isso que dentro dessa casa Não existe partido e bandeira partidária Existe a bandeira de Praia Grande Por isso que várias vezes Quando eu venho o projeto de executivo Estou a favor e irei a favor E às vezes eu questiono o executivo Ou questiono a Fundação DC Ou questiono o ISS da empresa Jones Ou o Instituto de Previdência Ou seja lá o que for Não é para fazer política A política demagoga eu nunca fiz e jamais vou fazer Mas é para voltar para o bem Para uma sociedade Pelo bem para aquilo que eu acredito Por isso dia 27 de março Espero que você me queira ouvir O que eu fiz O que o nosso mandato fez E que queira colocar sugestões O que você espera de mim Nesses dois anos que faltam Para terminar este mandato E vou lançar uma mais oportunidade A segunda opção é que eu vou lançar Uma importante ferramenta de campanha E vou prometer E só agora vou conseguir adquirir Comprar um trailer com esse novo gabinete itinerante Para ficar nos bairros Nas ruas Nas portas de escola Nas usadas Fazendo bris Inclusive nos serviços públicos Para ensinar a população Para o nosso jovem Que a verdadeira função do vereador É de fiscalização E se a gente fiscalizar Fica tudo melhor E para que ser O que é bom de verdade Tem que ser bom para todo mundo Uma boa noite presidente E obrigada pela oportunidade de falar E obrigada pela oportunidade de falar E obrigada pela oportunidade de falar